Luta comentada, grande zilã do Rio de Janeiro, e essa foi a terceira luta que eu fiz no total de cinco. Vamos lá, contra o rapaz da Grace Barra, Matheus, se eu não me engano o nome dele. Eu já chamei pra guarda, a luta já começou aqui, já chamei pra guarda. Tô aqui, Marcos, Marcos Lima, Matheus não, Marcos Lima. Já chamei aqui na guarda fechada. Aí, essa é a terceira luta, já falei, né? Tô aqui, consegui esgrimar a perna dele por baixo, abri a guarda, tentando girar aqui na perna. Ele vai tentar, tentou fazer, ameaçou que ia fazer um americano no pé ali, né? Tô segurando, ele tá sentado pra trás no chão, indo pra botinha, mas não encaixei a botinha. Aí, ele tá aqui segurando minha calça, né? Eu tô tentando escolher o lado, pra que lado eu vou. Tentei subir pra ganhar os pontos, mas ele já colocou de volta no chão. Eu tô com uma lapela ali na perna dele, né? Cruzada, ó. A lapela matando a perna dele. Ele subiu, ajoelhou de novo. Ele não tá sem tirar o pé, tô travando o pé dele ali, ó. Pra ele não jogar a perna lá pra trás. Fechei a guarda outra vez. Só que agora eu fechei e tô trazendo calapela o pé dele, né? Ali, ó. Esse ângulo aqui tá bom. Soltei pra tentar fazer o movimento de ir pras costas. De cruzar o braço e ir pras costas. Ele defendeu. Vai começar tudo de novo aqui da fechada. Ele tá defendendo agora só. Na verdade, até agora ele ficou na defensiva, né? Eu também não tô dando opção pra ele atacar. Não fiquei parado, né? Até agora. Tanto que já tá quase na metade da luta, né? São cinco minutos. Cinco minutos não dá também pra lutar parado, né? Tem que lutar mais rápido. É um tempo passa e quando você vê, tá acabando a luta. Daí tô ali segurando a manga cruzada. Consegui abraçar pra tentar fazer o estrangulamento. Dando os botes ali, né? Eu gosto de dar bastante bote na finalização. Ainda mais da fechada. Tem bastante recurso. Máia cruzada. Ele tá empurrando. Começando a abrir a fechada. Abrir a fechada. Coloquei o joelho no peito ali. Pra manter a distância. E começar a girar na perna dele. Comecei a girar na perna dele. Trazer o... Dei o giro na perna. Rodei. Eu raspei. Já caiu na 50. Por cima, né? Vou ganhar os pontos. Já caiu aqui na 50 por cima. Já tô fazendo a saída da 50, ó. Já tô fazendo a saída da 50. Ele cruzou a perna, né? Pra defender. Porque se ele não cruza essa perna eu ia passar, né? Então ele cruzou a perna pra defender. Vai levar a punição. Ele vai levar a punição. Levou a punição. Daí eu tô lá jogando a perna dele. Só que facilitou pra ele, né? Porque ele já tava quase passado. Aí eu joguei pro outro lado. A base. E... Eu vou sair no leg lock. Aqui eu rodei no leg. E peguei ele aqui... E finalizei ele aqui na posição do leg lock. Haha. Parece aqui um bonequinho submission. E o giro já vai dar vitória. Enquanto isso... Eu vou mostrar... Uma técnica aqui. Então, ele tá aqui na 50. Tá fazendo aqui a 50-50. Eu já comecei a empurrar a perna dele aqui pra baixo. E abri ele nessa situação. Abrindo ele nessa situação. Eu tô aqui... O meu objetivo é fazer isso e fazer esse salto aqui. Só que daí ele fechou a perna, né? Ele fez esse movimento aqui, ó. Fechado. E eu não tô conseguindo empurrar a perna dele. Eu faço o quê? Eu girei pra cá, ó. Fiz esse movimento. Fiz esse movimento. Daí... Ele... Aqui... Ele começou a encolher a perna. Porque aqui esse movimento... Eu vou começar a cair. Se eu consigo fazer, eu abraço ele e cair na montada. Ele começou a abrir essa perna. Abrir a perna. Abrir a perna. Foi a hora que eu usei essa mão, ó. Usei essa mão pra abraçar por aqui. E olha o que aconteceu. O leg lock aqui, ó. Já tá aqui no leg lock, ó. Pra cair no leg lock. Vou mostrar mais uma vez. Que é mais embolada a posição. Eu vou mostrar mais uma vez. Eu tô aqui. Eu fiz a posição da fifth. Empurrei a perna dele pra baixo. E tá começando a fazer a posição da fifth. E eu não tô conseguindo jogar a perna pra passar. Eu vou dar o giro pra cá, ó. Pum. Ao contrário. Esperando ele encolher essa perna. Ele encolher essa perna. Porque se ele tirar essa perna aqui, eu tô passado. Então ele encolhe essa perna. E começa a querer fazer tipo machismo e empurrar pra lá. Por isso que essa mão já tem que esgrimar. A perna dele por aqui, ó. Pra poder atacar o joelho. Pum. Pus. Valeu, pessoal. Ajuda aí, pessoal. Compartilhar, curtir. E a divulgar esse canal. Abraço. 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 Echouper